Eu tô behind my lines aqui total. Já tá vivo, tá morto. Está sem você. Está sem você. Tem um tanque aqui na minha frente. Caralho, vai, caralho, vai, caralho, vai, caralho. Está sem você só pra ver a merda. Nem tô trocando tiros, tem dois negos ali em cima. Aqui, um cara, aqui, um cara. Ai, caralho. Aí na frente, aí na frente. Fica, 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 fica. Fica, 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 fica. Fica, 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 fica. Fica, 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 fica. Vamos subir pelas cores, agora esquece essa bandeira aí. Vai, vai. Tem um cara tá subindo, ele te viu. Morreu, morreu. Tem mais um sniper aqui, tem mais um sniper aqui. Pega na faca, pega na faca. Tô indo, tô indo. Pula, caralho. Ah não, mataram ele. Return to the combat area. Ai. Ai, me viram. Corre. Return to the combat area. Corre, corre. Tem um tanque aqui na nossa esquerda. maluco. Há e na fixe que. Matou? Não, matei. Furo, doente. Tem de estar subindo aqui. Galera, que se downflop! Volta, 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 volta! Esse negão bravo. Tinha um Snipe lá na Alpha, eu não matei ele, eu só troquei tiro e dei um hit nele. Fui eu, fui eu, matei o cara lá do carrinho. Tô descendo, tem um cara lá no fundão, um Snipe. Ele fez um vai. Olha lá pra sair. Aaaaaaaah! Morreu o cara, tava aqui, nosso time ali atrás viu? Tô na bandeira, tá piscando essa porra. Tá aqui, jogou, jogou, jogou o Flair. Vou ficar na bandeira não. Caralho, eu tô tomando um tiro. O que? Deu aí na frente, um suporte, tem mais um Snipe, pra não sair de ataque. Morreu, morreu, tem mais um suporte, tem mais outro rap! Batei! Cadê o suporte? O suporte que eu la pra trás. Aqui, aqui, aqui! Faca, fica, 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 fica! Tem um tracar tiro! Eu já dei um tiro nele. Aqui, aqui! Deu um tanque, alguma coisa. Ah, não é no estacionário. Vai pra lá na frente. Ué, acabou! Acabou!